Eu sou o Diego Padilha e esse é o quadro Aços de hoje e o Aço em questão é o Anthony Davis, o nosso querido Monocelha. Anthony Davis jogou seu período universitário pela famosa faculdade de Kentucky, onde foi muito bem sendo campeão da NCA, liderando o time. Desempenho que fez com que até mesmo ele chegasse à seleção americana olímpica de 2012, onde antes mesmo de ser atleta da NBA, ele conseguiu o feito de ser campeão olímpico. O desempenho e a afirmação cada vez mais de seu nome fez com que A.D. fosse a primeira escolha geral do draft de 2012, sendo selecionado então pela New Orleans Hornets, hoje chamado de New Orleans Pelicans. Em sua primeira temporada, Anthony Davis teve média de 13,5 pontos por jogo, 8,2 rebotes e 1 assistência por partida, que fez com que ele ficasse no primeiro time de novatos daquela temporada. Logo na segunda temporada, ele teve uma surpreendente evolução em seu jogo, aumentando expressivamente as suas médias de pontos, que passou a ser 20,8 pontos por partida. Com a evolução de seu jogo, foi cada vez mais se afirmando como um dos principais atletas da liga e em 2014 ele foi selecionado pela primeira vez ao All-Star Game. Sempre dominante em sua posição, Anthony Davis nunca teve um time a sua altura enquanto jogou em New Orleans e nunca conseguiu grandes resultados. Foi então que em 2019 ele tomou uma decisão que mudaria a liga completamente. Anthony Davis decidia se juntar ao Los Angeles Lakers, franquia californiana que já contava com atletas importantes e a maior estrela contemporânea do esporte, LeBron James. Ali então surgiu a dupla mais dominante da NBA atual, que fez com que Anthony Davis conquistasse o tão esperado e merecido título, sendo importantíssimo para o time, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Agora vamos aos números G&G ao longo da carreira, que ele tem médias de 24 pontos por partida, 9,3 rebotes e 3,2 assistências. Ele não dá muitas assistências porque ele é um ala pivô ou pivô. Ele já foi campeão da NBA em 2020, foi MVP do All-Star Game de 2017, foi selecionado 7 vezes para o All-Star Game, 4 vezes para o NBA Team, 4 vezes para o time defensivo do ano. Ele foi do time de novatos de 2013 e liderou a liga 3 vezes em topo. Ele também já foi da seleção dos Estados Unidos, conseguiu a medalha de ouro em 2012 e foi campeão também do campeonato mundial de 2014. Uma curiosidade bônus, em 2017 ele fez 52 pontos no All-Star Game, bateu o recorde de 42 pontos do Chamberlain e é o maior cestinho a partida do jogo das estrelas. Não, pai, você vai cair.